Não o veo, sim, não o veo, não o veo. Não o apareceu, isso, vamos, tá? Nove as ruas, acabou o seu mundo, Pra você nunca fracassar. Nove as ruas, pra você nunca fracassar. Ante por cima, seja mais alegre e veloz, Espeio que um dia você pensou, pensou, tentou, E agora venho te buscar. Pensei, gritar, pra deixar tudo consigo mesmo. Toma as ruas, pra você nunca fracassar. Toma as ruas, pra você nunca fracassar. As coisas nunca estão no lugar, E os amigos vêm pra entrar. As cagadas que você cansou, Não ser de toda importância. E agora venho te buscar. Vem sem brigar, Vem sem brigar, Pra deixar tudo consigo mesmo. Tome as ruas, pra você nunca fracassar. 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 E agora venho te buscar. E agora venho te buscar. Tome as ruas, pra você nunca fracassar. Tome as ruas, pra você nunca fracassar. ooo-oo-oo-oo Tchau, tchau.